Você tem o poder de acabar com o bullying. Assine o compromisso em chegadebullying.com.br, baixe o aplicativo no seu celular e pergunte aos seus professores sobre o manual de prevenção ao bullying. Tá esperando o quê? Juntos, nós podemos fazer a diferença. Chega de bullying. Não fique calado. Chega de bullying.